Esse é o nosso novo TX-Pix. Um de seus diferenciais é o suporte de bateria, em que o mesmo é dimensionado para que o controle suporte eventuais quedas. É possível observar que a área de contato para a solda é ampla e o material da placa suporta altas temperaturas. Na parte externa, conta com uma haste de fixação em quebra-sol de carro e a qualidade do produto é excepcional.